Oh, paixão! Chora, viola! Vem com o Tiago Silva, bebê! Se chover, mulher, e se der enchente Quero morrer afogado no meio da mulherada Se chover, mulher, e se der enchente Quero morrer afogado no meio da mulherada Se tem homem que não gosta, nada podemos fazer Não podemos fazer mágica pra fazer eles quererem A mulher tem seu valor e dá amor para quem gosta Mas pra aqueles que não gostam Não tem quem faça eles quererem Se chover, mulher, e se der enchente Quero morrer afogado no meio da mulherada Se chover, mulher, e se der enchente Quero morrer afogado no meio da mulherada A mulher é uma joia Não tem dinheiro que pague Uma casa sem mulher É totalmente bagunçada A louça fica esparramada Com os lençóis amarrotado Se chover, mulher, e se der enchente Quero morrer afogado no meio da mulherada Se chover, mulher, e se der enchente Quero morrer afogado no meio da mulherada Se chover, mulher, e se der enchente Quero morrer afogado no meio da mulherada Alô, vem em mim, coração Eita, nós Chora, viola, a senhora Thiago Silva